A igreja, Salmo 46, que tem com seu título a fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortalece, o povo e presente, na angústia pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se desportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rojas e se perturrem, ainda que os montes se abalem, pela sua outra vez, ao rio, cuja corrente alegra a cidade de Deus, com os santuários trazem o rato com a justiça. Como consta na presença do Senhor, nesse dia tenebroso onde o nosso planeta está vivendo os tempos do Cristo, que a gente observa, nesse mundo agora é tanta guerra remota que fecha o povo por muitos vários lugares e a queimada. Meus irmãos, a gente sabe que estamos vivendo o tempo, por fim, a palavra de Deus é bem clara a nos dizer. Recordando o versículo anterior, quando eu meditava na palavra de Deus, quando Jesus tinha cumprido a sua missão aqui na terra. E nesse momento, Ele tinha que nos despedir e subir para o Senhor, junto com o Seu discípulo, junto com Ele, indagava ao Senhor Jesus e perguntava, Senhor, que sinais mostraria no dia da Tua volta? O Senhor olhava para o Seu discípulo e Ele era bem clave e direto a dizer, vocês viraram homem, pé e direto.